E aí, rapaziada? Bom, primeiro aqui pra começar, eu tô com ele aqui mais ou menos do mesmo peso, mesma altura, mas um exemplo aqui dele ser muito mais pesado do que eu, muito mais forte, tá? Primeira dica que eu dou aqui pra vocês é o seguinte, vocês têm que pensar o seguinte, se ele é muito mais forte, eu não posso fazer tipos de golpes aqui pra favorecer a força dele e o peso dele. Um exemplo, golpes de quadril, tá? Um raragos, um agosto, eu tenho que colar o quadrinho dele pra executar o golpe. Então, ele é muito mais forte, aí eu tô lutando com ele aqui, aí eu consegui estourar essa pegada, abracei e colhei nele. Não adianta que não vai dar certo ele sendo muito mais forte e muito mais pesado, ele vai supinar aqui e jogar pra cima, ó. Vai jogar pra trás, ele pode sair, fazer um pneu toche. O contra-golpe vai estar sempre armado, favorecendo quem é muito mais forte e muito mais pesado, tá? Isso num randório de academia, porque a competição é cada um do seu piso de idade. Então, outra dica aqui, é essa do quadril, não cola, não faça um golpe de quadril em alguém mais pesado e mais forte. Outra dica é não executar o sotogari quando estiver longe, ele chicou o braço, não quer deixar eu colar nele. Então, eu não posso entrar um sotogari muito longe. Aqui ele é só me desequilibrar com a força dele e ele vai me jogar. Ah, é fácil demais de derrubar esses tipos de queda quando o cara entra errado, né? Eu sou muito mais fraco do que ele. Se eu entrar errado, com certeza aqui o golpe vai ser violento, porque eu já tô entrando desequilibrado, longe. E se ele me desequilibrar mais aqui com a força dele, ele vai me jogar. Então, o sotogari não é muito bom entrar em alguém pesado e forte, tá? Golpe bom pra entrar em alguém pesado e forte, eu tenho que usar o que é melhor pra mim e o que é pior pra ele. Se ele é forte e pesado, ele com certeza vai ser lento. Eu sou mais fraco do que ele, menos pesado, a minha qualidade vai ser agilidade. Então, eu tenho que usar isso. Se eu sou mais ágil do que ele, eu posso vir aqui, ó, tô lutando com ele aqui. Sempre entrar por baixo dele, por dentro, que é onde é mais fácil derrubar, tá? Eu tô lutando aqui, ó, eu vou lá dentro no seu olho. De joelho, é muito eficaz pra derrubar alguém pesado. Agora, se eu quiser disputar a força com ele, meter o seu olho em pé e tentar arrancar ele do chão, não adianta que não dá. E pom também, segurei. Fizer um pom aqui, ó, ele é pesadão até arrancar ele do chão, ele já me jogou pra trás com certeza, tá? Então, o seu olho por baixo, é uma boa dica. Um outgare de joelho, tá? Não fazer o outgare com o gancho no alto, mas sim de joelho. Puxei ele, eu entro lá dentro. É um golpe ótimo pra derrubar alguém pesado, tá? Sempre usando uma dica que a gente chama no judô, de shikara no erro, que é o uso da força do seu oponente. Então, se eu tô puxando ele, eu dou um puxão nele. Se eu tô puxando ele, ele vai querer fazer força pra voltar. Quando ele fizer a força pra voltar, eu vou. Eu entro o gancho lá dentro de joelho. Outra também é o coach HQ. Eu faço a mesma coisa. Puxa. Ele defendeu, tá? Ele vai querer botar força pra voltar. Então, eu entro o coach na outra perna aqui, ó. Abrindo meu braço por baixo. Tá? É outra dica também, ó. Puxei, eu abro esse braço e entro aqui, ó. Uma boa dica pra derrubar um cara pesadão. Já que a gente tá no shikara no erro, eu posso agora fazer o contrário. Eu posso empurrar. O cara que é forte, ele não vai gostar de ser empurrado. Ele vai querer, ah, tá me empurrando? Eu vou empurrar de volta. Então, eu dou uma empurradinha nele. Ele vai vir pra cima também, ó. Aí, a hora que eu vou ceder a minha força, eu vou fazer um seu oi lá por baixo dele. Empurrei, ele travou. Ele veio pra cima. Eu aplico um seu oi por dentro da base dele. Usando a força dele, tá? Sempre usando a força. Se ele é mais forte, eu tenho que usar a força dele contra ele mesmo. Empurrei, ele veio pra cima. Eu cedi a minha força e usei a dele mesmo, tá? Então, galera, são dicas que fazem toda a diferença. Não colar muito o quadril num cara forte. Não entrar golpe muito longe. Tá? Não fazer certas coisas. que vai prejudicar ainda mais quem é mais leve e mais fraco, né, digamos. E fazer coisas que priorizam a agilidade. Se eu sou mais fraco, mais baixo, menos forte, eu tenho que usar a agilidade, não a força. Se eu for disputar a força com ele toda hora, ele sendo mais forte e mais pesado, eu vou perder todas. Então, eu tenho que usar a minha agilidade, a minha rapidez pra fazer o que é bom. Outra dica também que eu não aconselho a fazer, que eu já ia esquecendo, é golpes de sacrifício. Que eu tenho que deitar pra jogar ele. Por exemplo, um Yoko Tomoi. Não dá certo num cara pesado. Um Sumiga Esche, um Tomoi. Sempre que eu fizer isso aqui, ele vai vir com tudo pesando em cima de mim. Eu não vou conseguir ter força pra esticar a minha perna. Pode acontecer de eu jogar ele? Pode. Mas é muito difícil eu pegar, ó. Ele pesou, minha perna dobrou e eu ter força pra esticar. Tá? Então, um homem muito aconselhado aí a fazer golpes de sacrifício. Galera, você que assistiu o vídeo até o final, não esqueça de deixar teu like aí mais uma vez, que eu estou pedindo, pra ajudar a fortalecer esse vídeo e o canal. Até o próximo vídeo.